Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Liga, tchau E o seu amor E o seu amor E o seu amor E o seu amor Liga, tchau E o seu amor Tudo bem Um abração a padaria Família Almeida, tamo junto ae Meu parceiro Bibis House Studios, tamo junto Fala que o melhor vagueiro do Brasil sou eu Sério que o melhor cavalo da pista é o meio O momento é que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Mas eu não ouvi nada, foi Deus que eu ludei Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Pena que eu gaste, é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Só pego batido, só tô na virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Eu não vou levar nada, mas deixo o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Só pego batido, só tô na virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Vai deixar o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Só pego batido, só tô na virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Vai deixar o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Só pego batido, só tô na virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Vai deixar o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Ou tiver... ou tiver... ou tiver... Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo É seguir você Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu vou me acabar Desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada E hoje eu acordo enjuada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também só pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia E aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Laranjo que amor Não vai faltar Faz um teste de farmácia E aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Com a vordia seria Se eu mandasse você Abortar Um abração Faz um teste de farmácia E aí, bebê E aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste de farmácia E aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você Abortar Você terminou com ele E tá chorando É água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só O meu amor Que coincidência Oh Eu sozinho Você só Por que que a gente Não se amarra Um no outro E dá um nó Eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção Melhor Antes de desistir Do amor Tenta O meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora Diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo Me Antes de desistir Do amor Tenta O meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo Meu Um abração Nosso secretário José Adriano Da defesa civil De Pilar E também É o nosso amigo Almi Valeu Almi Coincidência Coincidência O meu Antes de desistir O meu Antes de desistir Assistindo amor, tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não dê Mas antes disso, prova um beijo mesmo Tchau, tchau Tchau Tchau